Fui bora matar-mata então? Demorou Quero te matar bastante Eu tô sem vida, velho Olha isso! Não, esse jogo tá roubando, velho Vai tomar no mundo Cara, tô com Gameplay trouxa Fala galera, você está no canal Gameplay Vai, faz aí pra nós Não, faz tu E aí galera, beleza? Tô voltando aqui Pô, mais um vídeo Cara, tô com vergonha, não dá Vai logo também E aí galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo de GTA 5 No modo online e trazendo pra vocês Mais um mata-mata E é nóis, simbora Que isso? O cara tá de bullying, gente Nossa Nossa Bom, vai simbora Foi só uma, mas Meu objetivo é matar 10 vezes no dia Rua, me ajuda Rua Sai, Tamar Nossa Tem um gatilho mais rápido do oeste, meu filho Nossa Ah, eu pensei que eu tinha matado o Willy, mano Sai, amigo Sai, amigo Ah, mano Matei o Juan Não, mas não matei o Jean Tô cercado Vamos lá E aí Bora Uuuuh Eu tava recarregando Ah, mano O GamePenis, mano O GamePenis, mano O que? O que? O que? O cara tá de hack aqui, então, vaga. Não, Ken, eu tô quase matando o Juan. Toma. Toma. Ah! Bora. Mula versus trecho. Nossa, você... Toma, Juan. Nossa! Quer outra? O Lujan não morre, velho. Dei o bait, dei o bait. Tomou só uma na boquita. Então vai, então vai. É só balinha de qualidade, meu amigo. Eu sou a maior pistoleira. Vamos jogar um Red Dead, então, depois lá. Vamos... Vamos pro faro oeste? Vamos lá. Calma aí, ó. Tá falando muito aí. Deixa eu matar esses caras aqui. Ai, vou morrer, vou morrer! Ah... Nossa... Agora eu fiquei cinto, mano. Tu morreu pra uma guria! Eu morri. Que isso, hein, já? Tu morrendo pra guria, hein? Pelo amor de Deus. Ah, ela não mor... Não, 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 não. Ah, mano, os caras só tão mirando em mim, velho. Toma! Ela saiu, Tamar. Ah, já! Vai te laxar! Não chora, amiguito. Vai te laxar! Vai te laxar! Vai te laxar! Tomei na... Tomei na... Nossa, mano. Tomei só um na nuca, velho. Ai! O cara não morre, cara! Verão. Morteu. Adeus, Tamar! Essa bosta trava! Qual é o problema, mira, de te travar? Não... Opa! Ai mano Toma Eu tava cercado Ou você me matava ou ele me matava Toma Mas um chegou Pegou tubo e eu peguei o outro Ou eu tô bugado O outro tá bugado pra mim Não, os caras pra roubar é foda né mano Pelo amor de Deus Não morre não Itamar O outro também não morre Ele morreu Sim, depois eu metei um Depois de carregar três putt nele Dois, três tentes O Juan tá bugado pra mim Ah, eu errei O Juan tá bugado pra mim O Juan é traiçoeiro, ele só vai pelas costas Ai, ai Que bom hacker mano Sabe quem tava Passei troféu Uh, quase Nossa, que bala meu amigo Vem aí meu amiguinho Tá me chamando Ai Rolamento, tá valendo a pena esse rolamento mod Que eu fiz nessa conta Não tô vendo nenhum rolamento mod Ah, só acho que o Goku tá colocando Não tô vendo nenhum rolamento mod Ah, mano Mano Mano, o Juan tá lagadaço Velho Mano, o Juan tá lagado pra caceta Bora Ele tá pra trás Ah, tem um atraso também Aqui Bora Já tomou um pra ficar esperto Ah, cara Pegou pelas costas Pegou pelas costas Nas costas Caralho Caralho Ai Que isso Ai Ah 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 Pra que Eu ia matar o Juan Sebre a janela Acabou Tchau Não, nem vou falar nada Porque senão vão dizer que eu tô roubando Roubando? Tu tava zerado de vida Eu te descarreguei três pentes E tu não morreu, seu merda Que hora? Agora Você acertou nenhum tiro em mim Acertei, acertei dois tiros Tem dano no mapa Olha isso Tu larga no chão e depois volta É, pra mim tá assim Eu acho que eu tô bugado Ai, pra mim é o outro Que tá assim, tá ligado? Nossa Pipoquei os dois aí O Juan me mata no rolamento Tá bem jogo, obrigado Cala a boca que tá marçal Vai tomar somo na boca agora Ai, cadê vocês? Ui Nossa Pega ele, Juan Pega ele, tá carregando Pega ele Olha isso Meu O Juan Ele descarrega um pente Nessa praga E ele não morre Eu tô sem vida Olha isso Não, esse jogo tá roubando, velho Vai tomar O cara tá cheio de Piddles Nossa 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 Que grande Olha isso Trocou de roupa Pegou uma Égua Ai, meu pai amado Ai, tá os dois Tá os dois Vamos, me ajuda Ai, ai, ai Corri, trouxa Morri, trouxa Olha, meu Eu descarreguei um pente Nessa bosta Dessa máscara Do Juan E ele não morreu Calma então Calma, calma Calma Te falta mais Calma, meu amigo Ai Sai fora, velho Deixa eu pegar a vida Tô morto, tô morto Tô cercado Deu lá, de novo Deu lá, escuro Pelo 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 Lá Pelo 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 Ai, eu fiquei dando coronhada, mas personagem burro, tu ficou dando coronhada em quem, eu jumento. Agora dei uma coronhada boa. Que susto, mano. Tá pegando. Ah, eu vou carregar uma menor. Ah, fiz a costinha. Ah, não. Ah, matei seu amigo. E eu te matei, vou matar o Juan, eu matei. Não, esse mata-mata aqui, eu tô passando uma vergonha, eu só vou postar se tu postar no teu canal e no teu canal bater 55 likes. É só o único jeito pra mim postar esse mata-mata, senão eu vou postar. Eu tô passando uma vergonha, foi foda. Não, eu só, eu falo isso. Pode deixar escrito, se bater 55 likes no teu canal e se mata-mata, eu vou postar. Olha isso. Ficou dois pangaré, um que caguei na arma na frente e no outro. Beleza, galera. Se esse mata-mata no canal do G bater 55 likes, eu pego e posto. Se não, eu mal vou postar. Então, eu vou fazer o seguinte, ninguém posta. Pronto. Não, tu posta. Ah, mano. Sai, Tomar! Eu preciso bater 55 likes no teu canal pra me postar. Olha isso, né? Ganhamos! Mula versus trouxa. Eu vou deixar até no título, então a Marley ficou puta. Mas é só assim, se não, eu não vou postar esse mata-mata. E Tamar ficou putaço. Pronto, título do vídeo. Pô, eu não gravei nem a Thumb, mano. Ah, eu tirei várias Thumb. Eu tirei a Thumb na hora da gente ligando igual duas éguas. Olha aí, olha aí. 70 em uma aqui, meu amigo. Vai. Oh, eu nem sei se eu só vi o vídeo.